Olá, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você Hoje nós vamos continuar pelo túnel do tempo na epístola de Paulo aos romanos partindo aqui do capítulo 3 Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas As palavras de Deus, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Claro que não De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem Mentiroso Como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando forem julgados E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura Porventura Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem De maneira nenhuma, douto modo, como julgará Deus o mundo Mas se pela minha mentira Abundou mais a verdade de Deus para sua glória Porque sou eu ainda julgado também como pecador E porque não dizemos como somos blasfemados Como alguns aí dizem, estavam dizendo de Paulo Que ele estava dizendo, façamos males para que venham bens Puxa vida, a condenação desses Que dizem Façamos males para que venham bens É justa Pois que somos nós mais excelentes De maneira nenhuma, diz Paulo Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos Todos estão debaixo do pecado Todos nós Não há um justo sequer como está escrito Não há ninguém que entenda Não há ninguém que busque a Deus Ninguém Não há ninguém que entenda de forma correta Não há ninguém que busque a Deus de forma pura, justa e boa Todos se extraviaram E juntamente se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há um, nenhum só A sua garganta É um sepulcro aberto Com a língua tratam enganosamente Peções de áspides Está debaixo dos seus lábios Cuja boca está cheia de maldição e amargura Os seus pés são ligeiros para derramar sangue Em seus caminhos há destruição e miséria E não conheceram o caminho da paz Não há temor de Deus diante dos seus olhos Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz Aos que estão debaixo da lei o diz Para que toda a boca esteja fechada E todo mundo seja condenado diante de Deus Por isso nenhuma carne será justificada diante dele Pelas obras da lei Porque pela lei Vem o conhecimento do pecado A lei mosaica Foi estabelecida para que Todo ser humano perceba Que é impossível Praticar toda a lei Por isso Que Jesus Cristo Morreu naquela cruz Porque ele não tinha pecado Não tem pecado E ele pagou o preço naquela cruz Para que a justiça de Deus Seja imputada Através da fé em Cristo Jesus Nosso Senhor Versículos 21 do capítulo 3 Mas agora se manifestou Sem a lei e a justiça de Deus Tendo testemunho da lei e dos profetas Isto é A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo Para todos e sobre todos os que creem Porque não há diferença Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente Pela sua graça Pela redenção que há em Cristo Jesus Ao qual Deus propôs Para propiciação pela fé no seu sangue Para demonstrar sua justiça Pela remissão dos pecados De antes cometidos Sob a paciência de Deus Para demonstração Da sua justiça Neste tempo presente Para que ele seja justo E justificador Daquele que tem fé em Jesus Onde está logo a jactância A jactância é excluída Mas por qual lei? Lei das obras? Não A jactância é excluída Mas é pela lei da fé Concluímos, pois, que O homem é justificado pela fé Sem as obras da lei É, porventura, Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente Se Deus é um só Que justifica pela fé A circuncisão E por meio da fé A incircuncisão Anulamos, pois, a lei pela fé De maneira nenhuma Antes estabelecemos a lei A lei do amor A lei de Cristo A lei do perdão dos pecados A lei da ressurreição dos mortos Que diremos Pois tem alcançado Abraão, nosso pai Segundo a carne Porque se Abraão Foi justificado pelas obras Tem de que se gloriar Mas não diante de Deus Pois que diz a escritura Creu Abraão Abraão em Deus E isso lhe foi Imputado por justiça Como justiça Ora, aquele Que faz qualquer obra Não lhe é imputado Galardão Segundo a graça Mas segundo a dívida Mas há aquele Que não pratica Porém crê naquele Que justifica o ímpio A sua fé Lhe é imputada Como justiça Assim também Davi Declara bem-aventurado O homem A quem Deus Imputa a justiça Sem as obras Dizendo Bem-aventurados Aqueles Cujas maldades São perdoadas E cujos pecados São cobertos Bem-aventurado O homem A quem o Senhor Não imputa o pecado Bem-aventurado O homem A quem o Senhor Vem, pois, esta Bem-aventurança Sobre a circuncisão Somente Ou também Sobre a incircuncisão Porque dizemos Que a fé Foi imputada Como justiça Abraão Como lhe foi, pois, Imputada Estando ele Na circuncisão Ou na incircuncisão Não na circuncisão Mas na incircuncisão Porque ele não era ainda Circuncidado E recebeu o sinal da circuncisão Selo da justiça Da fé Quando estava Incircunciso Para que fosse Pai De todos os que crescem Estando eles Também na incircuncisão Afim de que também A justiça Lhes seja Imputada E fosse Pai da circuncisão Daqueles que não somente São da circuncisão Mas também andam Nas pisadas Daquela fé De Abraão Nosso pai Que tiveram Na incircuncisão Porque a promessa De que havia De ser herdeiro Do mundo Não foi feita Pela lei Abraão Ou a sua posteridade Mas pela justiça Da fé Porque Se os que são Da lei São herdeiros Logo a fé Vem A promessa Aniquilada Porque a lei Opera a ira Porque Onde Não há lei Também não há Transgressão Portanto É pela fé Para que seja Segundo a graça Afim de que a promessa Seja firme A toda a posteridade Não somente A que é da lei Mas também A que é da fé De Abraão O qual É pai De todos nós Como está escrito Por pai De muitas nações Te constituir Perante aquele No qual creio A saber A saber Deus O qual Vive Fica Os mortos E chama As coisas Que não são Como se já fossem O qual Em esperança Creu Contra a esperança Que seria Feito pai De muitas nações Conforme O que lhe fora Dito Ele creu Assim Será Tua descendência Disse Deus E não Enfraqueceu Na fé Nem atentou Para o seu corpo Já amortecido Já Sem Vontade Sem tesão Já brocha Como dizem Porque ele Ele já tinha Quase cem anos Nem tão pouco Para o amortecimento Da mulher dele Do ventre de Sara Que já não menstruava Há anos E ele não duvidou Da promessa de Deus Por incredulidade Mas foi fortificado Na fé Dando glórias A Deus E estando Certíssimo De que o que Ele tinha prometido Também era Poderoso Para o fazer Pelo que isso Também lhe foi Imputado Com justiça Ora Não só Por causa Dele Está escrito Que ele fosse Tomado em conta Mas também Por nós A quem será Tomado em conta Os que cremos Naquele Que dos mortos Ressuscitou A Jesus Nosso Senhor O qual Por nossos pecados Foi entregue E ressuscitou Para nossa Justificação Este é o túnel do tempo No Na carta de Paulo Aos Romanos Ressuscitou